Pensa antes de agir, pensa antes de brigar no trânsito. Aliás, esse é um assunto que a gente vai dividir agora com a Nathana Tainara Schultz, psicóloga, autora de mais de 20 livros. Um dos livros, Caixinha, fala sobre a questão da impulsividade. O que provoca a impulsividade? Vocês sabiam que até o que a gente come pode ter relação com isso? A Nathana traz mais detalhes pra gente. Nathana, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço. Pra falar sobre um assunto tão sério, né? Como as pessoas estão agindo sem pensar? O que provoca isso? Exatamente. Eu vejo que cada vez mais, até por todo o conhecimento que nós temos atualmente sobre saúde mental, a impulsividade tem se mostrado um grande problema, pensando principalmente nas consequências que muitas vezes gera na vida das pessoas. E a causa da impulsividade, ela pode começar, inclusive, no início da vida da pessoa, com o estilo de criação que ela recebe, com as experiências que ela vai passando inicialmente na vida dela e que vão moldando esse padrão de comportamento. Eu vi uma fala sua que até a alimentação, a alimentação, a convivência, o comportamento que coloca em risco a pessoa, tudo isso tem a ver, né? Exatamente. Porque a impulsividade nada mais é do que a gente agir sem pensar, sem fazer uma avaliação adequada das consequências. Se deixar guiar, assim, pelo nosso impulso emocional momentâneo. Então, é muito comum que quando as pessoas tenham ações por impulso, elas acabem, muitas vezes, comendo coisas que não são adequadas para a saúde, se envolvendo em situações que não são bacanas, falando coisas que depois elas se arrependem e, muitas vezes, inclusive, se colocando em riscos, porque existem situações impulsivas que, de fato, inclusive, comprometem a nossa segurança pessoal ou até de outras pessoas. E que pode ter um desfecho, muitas vezes, trágico, né? A gente tem acompanhado, desde o início da semana, um crime que aconteceu em São José, aqui na Grande Florianópolis, que está chamando muita atenção, que está entristecendo muita gente. Obrigada, produção. A gente colocou na tela aí as imagens, porque esse crime teve o flagrante de câmeras de segurança do local, o homem vai lá e tira a arma e mata mesmo. Dois tiros, pá, pá, e acabou. Agora há pouco, o Juno César trouxe para a gente também imagens de uma briga que aconteceu em Laguna, de homens agredindo uma mulher, uma adolescente, e mulheres que estavam junto com ela. Então, assim, olha aí de novo essa cena, porque essa cena é muito chocante, gente. O rapaz estava ali, só foi ali dizer, deixa disso. Esse empresário... Aí, agora Laguna, ó. Eu não sei, Nathana, se você está acompanhando essa história do empresário lá de São José. Ele foi questionar o dono do bar, onde estava a outra pessoa, foi uma questão de uma multa de trânsito, uma ocorrência envolvendo a guarda. E aí acabou tirando a arma, estava armado. O polícia já disse que aquela arma dele não tinha autorização. Ele tira arma e mata o cara. Quer dizer, é totalmente agir sem pensar, né? E é tão importante a gente observar situações assim, porque é o que eu sempre falo para as pessoas. A gente precisa trabalhar a impulsividade, quando esse é um padrão no nosso comportamento, porque existem consequências, às vezes, que serão mais brandas na nossa vida, que a gente vai conseguir consertar, porém, podem daqui a pouco existir consequências que são irreversíveis e que vão gerar impactos para o resto da nossa vida e que, inclusive, como eu falei, afetar diretamente a vida de terceiros. Então, é algo muito sério quando a gente observa que tem esse padrão de impulsividade. Claro que, em certo grau, todo mundo é um pouco impulsivo na vida, né? A gente, enquanto seres humanos, vai, em algum momento, ter essa tendência, mas o X da questão é quando isso se torna algo muito frequente, muito intenso, e nós começamos a observar sérias consequências, prejuízos para a nossa vida. E que é muito importante frearmos isso para que não chegue, realmente, em situações irreversíveis como essa. Então, quer dizer que, muitas vezes, até pelas consequências desse ato sem pensar, que a gente pode trabalhar o outro lado, né? Com certeza. Uma estratégia muito importante para quem tem problema de impulsividade, quer desenvolver mais autocontrole, é justamente começar a avaliar melhor as consequências, porque são elas que, muitas vezes, servem como um importante freio para os nossos comportamentos impulsivos. Inclusive, eu recomendo para as pessoas não deixar para o calor da situação, né? Eu sei que algumas situações são imprevisíveis, a gente vai precisar na hora, mas aquelas situações que nós já sabemos que tendem a ser gatilhos para que a gente acabe agindo por impulso. É muito importante, inclusive, fazer uma reflexão prévia. Eu sempre indico para os meus pacientes, ah, vai sair de casa. Sabe que aquela situação tende a levar a determinados gatilhos, a comportamentos impulsivos. Já reflete antes, busca ficar consciente das consequências. Inclusive, faça uma revisão do que você já teve de consequências no passado, a partir de certas atitudes, porque isso, muitas vezes, vai gerando uma mudança e o desenvolvimento maior do autocontrole. Para fechar, Nathana, para as pessoas curiosas já pelo livro Caixinha, onde é que acham o livro? Então, ele basicamente está disponível em todas as livrarias do país e também de forma online. Então, é possível comprar no próprio site da editora Matrix e em outros sites de venda. é bem fácil de encontrar. Esse daqui é o livro Caixinha. Mas, ao todo, tem perguntas para ajudar tanto a refletir as origens da impulsividade na nossa vida, porque elas podem ser várias, como também para a questão de como a gente pode ir mudando estratégias realmente de mudanças desse padrão de comportamento. Nathana, obrigada pela participação. Um ótimo dia para você. Até a próxima. Obrigada, igualmente. Quer recorde na tela? A produção quer ver esse bate-papo com ela? Aponta a câmera do celular para o QR Code, que vai direto para essas outras entrevistas que a gente faz aqui todos os dias pensando em você. Já estou voltando.